Vida própria, maturidade e emancipação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Creia que até o final desta reflexão você será curado em nome de Jesus Cristo. A nossa reflexão hoje está ainda baseado neste tema, vida própria, maturidade e emancipação. Baseado em Efésios capítulo 4 e verso 14. Baseado em Coríntios capítulo 11. Capítulo 13 e verso 11. Baseado em 1 Pedro, retificando 2 Pedro capítulo 1 e verso 5 e 6 em diante. Hoje estamos aqui para falar a você daquilo que tem acontecido com o nosso povo, com a nossa gente que tem ouvido esta mensagem, que tem sido alimentado destes seios de El Shaddai, os seios que produz um leite vivo, que dá substância viva para o homem de Deus. Pela ciência, sabe-se que o leite materno é o mais perfeito alimento do mundo. E nós recebemos este leite, este perfeito alimento, vindo dos seios do El Shaddai, que é o Senhor Jesus Cristo. Vida própria, maturidade, emancipação. Você não tem que perguntar a Deus o que você deve fazer com Marcos capítulo 16. Você não tem que perguntar a Deus o que você deve fazer com Atos capítulo 2, versículo 38. Você não tem que perguntar a Deus o que você deve fazer com Mateus 28, 19. Você não tem que perguntar a Deus o que você deve fazer com Isaías 53, se você tem vida própria, se você tem maturidade, se você tem emancipação. Se você tem estas virtudes em você, todas essas escrituras que eu já citei, Elas estarão em evidência em sua vida, todo momento que você precisar. Por exemplo, Atos 2, 38. Se você ainda não é batizado em nome de Jesus Cristo, Você, ao ler, logo você correrá ali E pedirá o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você estiver enfermo, e se você for um homem e uma mulher que tem emancipação em Cristo, Você logo vai para Isaías 53 E não pergunta a Deus o que você tem que fazer com aquilo. Mas se você tem vida própria em Cristo, Emancipação em Cristo, Você nem dependerá que o pastor imponha as mãos sobre sua cabeça Para cumprir aquela escritura. Você mesmo tomará aquilo e crerá naquilo e dirá Pelas pisaturas de Jesus, Eu estou curado. Você não dependerá de Deus o que você fará com Hebreus 13, 8. Mas se você tem vida própria, Se você é emancipado, Você dirá, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Na minha vida, agora, E eu creio nisto. Estas são algumas das características De um homem e de uma mulher emancipada em Cristo Jesus. Paulo teve vida própria. Paulo foi emancipado. Paulo teve maturidade. Por isso ele disse, Combati o bom combate. Acabei a carreira. E agora vou me aposentar? Ah, eu tenho 20 anos de crente. Não vou muito mais na igreja, não. Eu vou me aposentar. Eu vou só na ceia. Porque eu já tenho 30 anos de crente. Ah, se você se confrontar com Paulo, Ele diz, Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a minha fé. Qualquer hora que eu precisar da fé, Ela está guardadinha. Mas eu vou usá-la até o fim. Eu não vou deixar de exercitar a minha fé mais. Não, eu vou exercitá-la quando precisar. Ela está guardadinha. Então, isto é ser emancipado em Cristo. Sansão não tinha vida própria. Ele dependia de Dalila. Até que ele teve aquela grande perda. E só depois que ele pôde dizer, É só eu e o Senhor agora. Ali diante do templo de Dagom. Somente uma vez mais, Senhor. Ah, se Sansão tivesse maturidade, Vida própria, Emancipação, Diante de Dalila, Ele não deixaria que sua força se fosse. Mas somente quando ele estava diante do templo de Dagom, Que ele diz, Agora é só eu e o Senhor. Agora é eu e o Senhor. Meus olhos já se foram. Eu não enxergo mais. Dalila me traiu. O mundo me traiu. Meu irmão, minha irmã, O mundo vai te trair a qualquer momento. Até que você descubra Que nesta vida, É só você e Deus Que lhe fará ter realmente A tremenda vitória no amor divino. Não é só você e mais alguém. É só você e Deus. Deus permitirá que o mundo Lhe trairá. Deus permitiu que Dalila Traísse Sansão Para ele poder dizer Somente uma vez mais, Senhor. Agora é eu e o Senhor. Moisés teve que ter vida própria. Moisés teve que ter vida própria. Davi teve que ter vida própria. Jó teve vida própria Mesmo na miséria. Mesmo na miséria Ele teve vida própria. Daniel teve vida própria Na cova dos leões. Ali era ele e Deus. Sadraque, Misaque E Abednego tiveram Maturidade, Vida própria E emancipação Lá na fornalha ardente. Quando você estiver na fornalha ardente Você realmente Mostrará A cor E o material Do qual você é feito. Eu estou citando A mensagem do profeta Na hora das maiores dificuldades Desta vida É que o cristão Mostra A sua cor E o material Do qual Ele é feito. Sim O irmão Brana Teve vida própria O irmão Brana Teve Emancipação Na hora mais difícil De sua vida de jovem Perdeu sua esposa Perdeu seus entes queridos Perdeu sua filha E foi perdendo Perdendo Mas quando Lhe apresentou ali Algum amigo Um senador Amigo ali De Jeffersonville Era amigo dele Encontrou com ele Na rua E disse William Brana Depois de você perder Tudo isso aí Filha Esposa Você ainda guarda Sua religião? Ah Aquele foi o momento De ele mostrar Que ele tinha Vida própria Ele tinha Emancipação Ele tinha Maturidade Ele disse Para aquele senador Não Não é Eu que guardo A minha religião É a minha religião Que me guarda Ele falou Esta frase Cérebre De seu ministério De sua vida Para aquele homem Senhor Não é eu Que guardo Minha religião É ela Que me guarda Se você Está guardando Uma religião Você ainda É fraco Você tem Que deixar Com que A única E verdadeira Religião Que existe Na terra Que se chama Cristianismo Te guarde Qualquer religião Hoje Buda Maomé Jains E qualquer outra Budista Maometano Assembleia Batista Seja qual for o nome Ela não guarda Ninguém Ela te desprezará E te deixará Na hora dos apuros Porque a igreja Ainda é uma religião Você tem Que sair Da igreja E entrar Em Cristo Cristo Não é uma religião Cristo É realidade Cristo É emancipação Cristo É vida Própria Sim Amado Sim Amada É isto Que Deus Deseja De você É isto Que Deus Procura De você Adoradores Que adora O Pai Em espírito E em verdade Talvez você Esteja me ouvindo Neste momento Num leito De dor E o médico Já lhe desenganou O médico Já lhe diz Que Você tem que Ir tomando Esses remédios Aí E uma hora Ou outra Você se vai E você está Sem esperança Por conta De ser Desenganado Mas você Ouça isso Que eu vou lhe dizer Você pode Estar desenganado Pelos médicos Naturais Mas o médico Celestial Ainda não Te desenganou Nem tudo Está acabado Para quem Tem vida Própria Em Cristo Jesus Porque o profeta Diz Quando ele foi Confrontado Pelo diabo Ele diz Ainda que Ele me mate Eu ainda Continuarei Amando ele Quando um homem E uma mulher Tem vida Própria Em Cristo Jesus Tem emancipação E tem maturidade Ele pode Dizer isso Ainda que ele Me mate Com uma enfermidade Eu ainda Continuarei Amando Ainda que ele Me leve Para a sepultura Eu sei Que o meu Redentor Vive E que por fim Se levantará E se ele Se levantou Dos mortos No terceiro dia Você também Se levantará Ainda que esteja Lá no mar Lá na sepultura Debaixo da terra Ainda que você Tenha sido Jogado Na mata Atlântica Da Amazônia E ninguém Nunca mais Te encontrou Mas de lá Você será Ressuscitado De lá Os gases Todos Do seu corpo Voltarão E você Sairá Dali Onde você Foi jogado E virá A cena De acordo Com Ezequiel 37 Meu amado Irmão Minha amada Irmã Em ti Repousa O poder Da ressurreição De Jesus Cristo Em ti Repousa O poder Da cura divina O poder Da vida abundante O poder Da alegria Em ti Repousa O poder Do gozo Intenso Da alegria Intensa Em meio Aos vendavais Mesmo Que o mundo Esteja Lhe lançando Frechas Pontiagudas Em ti Repousa A imunidade Desses Dardos Que estão Na ponta Dessa frecha Deste veneno Que está Na ponta Dessas Frechas Deus Tem colocado Sobre você O seu sangue Que te limpa E te purifica Que te Dá uma nova Fase de vida Uma nova Esperança Um novo Rumo Para você Tomar E logo Você viver Ainda Muitos anos Se der tempo Com saúde Não Não Pense Que esta Enfermidade É para Sua morte Não Pense Isso Creia Que ela Será Para a vida Abundante Porque você É curado Você é curado Você é restaurado Você é transformado Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu sou um pregador De fé Para vencer Eu sou um pregador Que isto aconteça Agora com você Minha irmã Meu irmão Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Eu sou um pregador E o porquê pensou em recuar Se já veio até aqui Vai em frente Filho Não vale a pena Você querer voltar Se já veio até aqui Vai em frente Você não está sozinho Com você neste caminho Filho Eu contigo estou Vale a pena Se esforçar O que vou te entregar É algo de grande valor Filho Não desanimes Levante a cabeça E crê O que espera por você No final desta jornada Filho Não desanimes Retroceder é perder tempo Confirme neste momento Não troque seu troféu por nada Eu sei o quanto está sofrendo Por amor a mim Este sofrimento Em breve vai ter fim Filho Eu te amo Eu sei o quanto está sofrendo Por amor a mim Este sofrimento Em breve vai ter fim Filho Eu te amo Eu te amo Amém. 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 Eu sei o quanto está sofrendo por amor a mim, este sofrimento em breve vai ter fim, filho eu te amo, filho eu te amo. Amém.